Bom, gente, roupas lindas pra vocês, nessa meia estação, que não tô frio, não tá indo embora, mas tem coisas que vocês já podem ir adquirindo. Olha que bonita essa camisa, com uma estampa só nessa lateral aqui, ela é bem básica, mais compridinha, pra quem gosta de tapar o bumbum, e daí vocês podem usar com essa calça aqui, ó, que fica linda, que é do mesmo tecido, e pode usar com essa outra calça, que eu vou mostrar pra vocês, que tá aqui como conjunto, mas vocês podem fazer a mesma combinação aqui, ó, tá? E agora, então, vou mostrar a blusa que faz conjunto, que vocês podem fazer conjunto aqui, olha que linda, vocês viram aqui, olha a delícia do tecido. Este é um outro conjunto meio afro também, com a estampa meio afro, olha que lindo. E essa calça, vocês podem concorrer com aquela primeira blusa que eu mostrei pra vocês. Olha só, que graça essa estampa. Atrás, ela é bem basiquinha, tá? Depois eu vou mostrar uns vestidos com essa estampa pra vocês verem. Este aqui, olha, pode ser um chemise, pra quem quer, gosta de uma roupa mais curta, mais o joelho, pode ser uma camisa, que vocês usam aberta, com uma calça, com uma regata por baixo, com um tecido super gostoso, e essa estampa aqui imita um poá, que fica bem moderna, achei bem elegante essa estampa. E o tecido também é super macio. Outra calça linda, gente, olha só que graça de calça. Vocês tinham que ver o toque dela, é muito gostoso. E tem esse bolsinho, essa calça fica uma graça no corpo. Nós temos blusas que ficam lindas. A gente tem turquesa, que fica maravilhosa aqui, do mesmo modelo, dessa pink, que nós optamos hoje em mostrar pra vocês a pink. Mas com a turquesa, fica maravilhosa. Uma roupa bem verão e super elegante. Outra roupa linda, que vocês devem ter visto já. Eu fotografei com essa roupa aqui, que eu achei uma delícia. Olha só, ela tem um pouquinho de brilho, mas é bem sutil, gente. Vocês podem usar durante o dia. E a blusinha é meio cropped, tá? Ela não aparece a barriga, ela fica bem na cintura, abaixa um pouquinho da cintura. E a calça, como tem elástico, e é um cos mais alto, então não aparece nada. Vocês podem depois olhar no nosso Insta, que vocês vão ver como fica legal essa roupa. Isso aqui, pro Natal, eu acho que é uma ótima opção, que vocês estão arrumadas sem estar muito formal. Outra coisa que a gente quer mostrar pra vocês, essas camisetinhas aqui, que vocês podem fazer uns looks bem despojados, com uns blazers, com qualquer casaqueto. E aqui a gente pegou esse blazer, que é uma manguinha mais curta, é viscolinho, ele não amassa muito, gente. Esse blazer é uma graça, olha o comprimento da manga. E aqui vocês podem fazer conjunto, fazer um terninho, que tá super moderno, com essa calça que é do mesmo tecido, do blazer. Isso aqui é muito elegante, e vocês estão bem arrumadas em qualquer hora, em qualquer situação. Agora os vestidos que eu já comentava pra vocês, com a estampa afro. Olha que delícia! Isso aqui, gente, é super fresquinho, ótimo pra ir pra praia, pra andar o dia inteiro, uma delícia. Olha as costas, como é bonito, as cores são maravilhosas. Esse aqui não é um tecido bem molinho, tipo malha geladinha, tá? E também nós temos na mesma estampa, mais ou menos parecido, ó, também afro, nesse detule. Esse aqui fica uma graça no corpo, e olha, ele não marca nada. Pra quem tem um pouquinho de barriguinha, uma gordurinha, a gente pode apostar nesses vestidos, que eles ficam ótimos. Outro vestido lindo, que o tecido é maravilhoso, em todas as coleções que a gente tem visto, estão usando esse tecido, que é a Aloha, se não me engano, que também não amassa e é bem fresquinho. Olha que vestido lindo e que estampa maravilhosa. E agora esse aqui que é bem floral, olha só que charme. E olha a manga, um comprimento ótimo. E tem esse babadinho aqui embaixo, que é só pra dar um movimento e deixar a roupa mais feminina, pra não ficar aquele tubão. Isso aqui fica lindo no corpo. E por último, gente, esse aqui que também é um tecido, é uma delícia, é uma viscose. Olha só que graça a manga, tá? E fica lindo, uma estampa suave e também não marca nada. Ele desce mais retinho e tem esse movimento aqui, fica bem elegante e bem fresquinho. Não deixe pra última hora as compras de final do ano. Vão se antenando e fazem seus calendários e vêm procurar as roupas. Estamos aguardando vocês.